Fala, férias! Tudo bem? Meu nome é Pedro Miríssimo e bora para mais um vídeo do Canal Tem Jogo. E hoje a gente tem, além do vídeo novo, uma novidade no nosso cenário. Vocês viram aqui que o nosso cenário é novo, a gente acabou de construir aqui, a gente está, graças a Deus, o negócio está crescendo, está evoluindo, a gente está se expandindo e estamos conseguindo crescer junto com o negócio. E a gente investe de volta no negócio, tornando o nosso novo cenário aqui que você deve ver a partir dos próximos vídeos dentro do canal. Hoje, o nosso principal objetivo é falar sobre um dos processos seletivos mais esperados do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o treininho Ambev. A Ambev abriu, sim, processos seletivos no primeiro semestre desse ano de 2021. E não é uma surpresa para mim, porque a gente já vem falando, quem está acompanhando o canal, como as empresas no ano de 2020 seguraram vagas, seguraram talvez investimentos por conta da pandemia e agora, nesse início de ano de 2021, estão investindo com tudo. Então tem muita empresa aberta e a Ambev não foi diferente. Eles abriram o seu processo seletivo, que é um dos processos seletivos mais competitivos, mais acirrados, mais disputados no mundo corporativo. A gente vai fazer uma série, não é realidade. Esse talvez não seja o único vídeo que a gente faça sobre o treininho Ambev, porque vale a pena se aprofundar, vale a pena estudar mais. Mas esse é o primeiro vídeo, que é o Qual é o Jogo, que você já sabe que a gente conta a história do programa e de como você pode se destacar de acordo com o que existe atualmente. e a empresa trouxe de informação e conteúdo para esse programa de treininho. A Ambev foi quase a pioneira na história dos processos seletivos de treininho. Então a gente já falou em alguns vídeos, mas resumidamente aqui, o processo seletivo de treininho nasceu da demanda das empresas na década de 1980 a 1990, onde as empresas estavam crescendo muito rápido. Então eles tinham que expandir, ter novos talentos, novos gerentes para assumir as posições do negócio, só que demorava de quase 5 a 10 anos para formar um talento. E a Ambev ali, como o Jorge Paulo lembra, teve a ideia, o Insight, de falar vamos encurtar esse processo de criação de líderes. Então a gente dá muito conteúdo, dá muita experiência, dá acesso à mentoria, a treinamento, a todo o conhecimento dentro do negócio para que essas pessoas se desenvolvam mais rápido. E assim nasceu o programa de treininho. Então lá atrás, no Banco de Garantia, na Brama, já começaram os primeiros processos seletivos de treininho. E por conta disso que hoje a gente tem quase 30 anos de processo de treininho em Ambev, e por isso que eles são, é um dos mais concorridos no mercado. Então você que está assistindo esse vídeo e quer o treininho em Ambev, sabe que você tem que se preparar mais do que a média dos outros programas, porque a competição é maior, já chegou a ter mais de 30 mil inscritos em um processo seletivo de treininho. Geralmente é ali para 15 vagas, 20 vagas, às vezes 30 vagas. Então é muito mais concorrido. Então você precisa se preparar muito mais, consumindo os nossos conteúdos, consumindo o que tem na internet, não só aqui na TVU, mas quando você conseguir achar informação sobre o Ambev, aproveita e consuma, porque a pesquisa é fundamental e a preparação tem que ser muito melhor. E nos nossos outros vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre a história, um pouco mais sobre tudo que envolve o mundo Ambev, mas nesse vídeo a gente vai focar especificamente no processo seletivo de treininho. E o programa de treininho desse ano tem uma proposta muito diferente dos outros anos. Acho que a Ambev vem evoluindo ao longo do tempo, dentro dos seus programas de treininho, e esse ano o programa está dividido, concentrado talvez, em duas palavras, diversidade e transformação. E isso é muito legal de falar, porque a Ambev vem com uma proposta de trazer novos tipos de abordagem. Então não existe dentro do processo seletivo pré-requisito em inglês, não existe pré-requisito em Excel, experiência internacional, tudo isso que já foi visto no passado, hoje não é mais uma realidade. Porque a Ambev está totalmente alinhada com a ideia de ter pessoas diferentes, e abrir oportunidades, e entender as vacunas sociais que envolvem ou envolviam os processos seletivos de treininho. Então isso é muito massa de cara, já deixo um super parabéns para a Ambev, inclusive, porque a gente entrou em contato com a Ambev para gravar conteúdos para estarem aqui, a gente está super aberta a fazer coisas de parceria, porque a gente acredita demais nesse propósito. Então vamos lá, já abrindo a página do processo seletivo de treininho, a gente consegue dar uma olhada aqui, que eles deixam muito claro, já no início, que o processo vai muito além dos rótulos. Esse é o tema do processo seletivo de treininho e ambev, muito além dos rótulos. Então quando você abaixa um pouquinho, você consegue ver o que é ser um treininho e ambev. E dentro desse texto aqui, a gente viu que tem uma série de informações que você pode já usar para entender o processo seletivo e começar a se preparar. Então você olha aqui, a gente falou do muito além dos rótulos, mas eles deixam muito claro que estamos em busca de pessoas diversas e ambiciosas, com vontade de transformar a si mesmo e a empresa. E ao longo desse texto você vê aqui algumas soft skills, como encontrar problemas e transformá-los em oportunidades. Isso é algo super legal que você precisa já trazer dentro da sua história, como que você conseguiu identificar problemas, o que você já fez na sua carreira, seja na faculdade, seja no esporte, seja em projetos sociais, como você consegue encontrar um problema e entender a causa raiz dele e transformá-los em oportunidade. E logo em seguida eles falam sobre questionar o status quo, que é o padrão, como que eu faço para questionar o que já existe. Não é porque sempre foi feito assim, que sempre será feito assim. Então esse é questionar os processos, questionar as ideias, questionar provavelmente toda a estrutura do negócio visando obviamente a melhoria. Não é só questionar para questionar e falar por isso aqui está errado e não apresentar uma solução. Você precisa trazer melhorias para o negócio. Além disso, eles falam de provocar e promover mudanças. Então você questionando o status quo, você gera uma mudança. Aí você tem que pegar tudo isso e aplicar dentro da empresa e ao longo do processo educativo. Eles destacam também, só nesse textinho, quatro soft skills. A gente falou já das três primeiras, mas a última é um aprendizado contínuo. Então tudo isso tem que estar no seu pitch. Tudo isso tem que estar em todas as etapas, seja no teste online que você for fazer, seja na entrevista que você tiver, você precisa destacar essas soft skills porque já são coisas que a Albeca deixou ali. Nas entrelinhas que fazem parte da cultura, que é uma cultura ambiciosa, uma cultura de crescimento. É uma das empresas que mais cresce nas últimas décadas no Brasil. Então começou ali com o Banco Garantia e foi evoluindo, comprando a marca Antártica, depois foi evoluindo para outros mercados, outros mercados da América do Sul, outros mercados do Rio. Então é uma empresa ambicióloga. Você precisa ter essa missão. Você precisa ter esse time de resultado para conseguir se destacar já no processo educativo da Albeca, já nas primeiras etapas. Passando sobre isso, a gente desce aqui e olha um pouco sobre a jornada do processo educativo. Na jornada, eles colocam aqui quatro meses iniciais no processo para que você consiga conhecer as áreas do negócio. Então provavelmente a Albeca, nos outros programas, sempre deixou muito clara a importância do job rotation. a importância de conhecer todas as áreas, seja você um trainee que vai ficar em vendas, seja um trainee que vai ficar em logística, em tecnologia, você vai ficar nesse país ou em outro país, você precisa conhecer a estrutura do negócio. Então eu posso também dizer, a Fauna, ele dá um afirmar ali, mas que o centro de job rotation também veio no meu bem. Porque conhecer todas as áreas do negócio prepara muito mais os líderes. Então você voltando ali, a pessoa precisa encurtar o seu período de formação com o desenvolvimento mais rápido, geralmente as pessoas demoram muito tempo para passar nas áreas. Uma vez que você consegue passar em várias áreas, em pouco tempo você aprende muito mais. Então já o job rotation é algo que faz parte da cultura da Albeca desde o início e nesse programa também vai ser destacado. Só que esse processo educativo é diferente de todos os outros, porque não é apenas um trainee Albeca. O trainee Albeca será ramificado, dividido em três partes. Então você ali, candidato, pode se candidatar a três tipos de processo educativo dentro da Albeca. Você pode acreditar que está em um, mas existem três opções para que você possa escolher. A primeira delas é o trainee Business, que é um trainee voltado para as áreas do negócio. Então olhando ali para vendas, finanças, marketing, contabilidade, jurídico, todas as áreas que envolvem o negócio, todas as áreas ali do escritório, todas as áreas que envolvem o negócio ali, o business mesmo, propriamente dito, fazem parte desse programa. Então se você tem esse ideia, se você está ligado a alguma dessas áreas, você sabe que esse é o seu tipo de programa. O segundo tipo de programa é o trainee Supply. Então o Supply ali, a cadeia de suprimentos, o Supply Chain, é um trainee muito voltado para áreas de logística, para áreas de meio ambiente. Então a gente sabe que o Albeca tem um compromisso social muito forte. Então meio ambiente, qualidade, todas essas áreas que envolvem as operações, as fábricas e como elas tratam tanto com as próprias empresas, como com os clientes, como com a natureza, fazem parte desse treino de Supply. Então você ali que tem formação relacionada a essas áreas, sabe que esse é o seu processo seletivo. E o terceiro deles é o programa de trainee Tech. Cada vez mais a gente vem falando de inovação, de transformação digital, e a Albeca abriu um processo seletivo apenas para essa área. E é super relevante para o negócio, porque tudo envolve tecnologia. Então existe dentro do programa de trainee Tech, áreas ali de vendas, áreas de Supply, áreas de logística, porque a tecnologia está em todas essas áreas. Mas eles falam de trabalhar com chapters, que são estruturas que envolvem inovação, produtos digitais, design, tudo isso que envolve o mundo da tecnologia. Se você é um programador, se você tem vontade de se tornar, se você está em algum desses cursos, ou se você não está também, acho que vale a pena você se inscrever nesse processo seletivo, porque a tecnologia é o futuro e a web vem cada vez mais trazendo. É só olhar para os stories, só olhar para os kids, só olhar para os aderíveis, que dá para ver como a tecnologia faz parte da nossa vida, e como a gente usa também ela para consumir os produtos e serviços da UMEV. Passando para a parte de diferenciais, esse programa é um tom incrível, né? Eu realmente acho animal para o processo seletivo de trilha da UMEV, por conta dessa parte, exatamente. Os diferenciais são muito maiores do que os outros processos, e a gente coloca já o primeiro, que são as mentorias. Então mentoria, de uma forma resumida, é como você consegue aprender com pessoas que já estiveram no lugar que você está, e aprender tantas experiências que deu certo, como que deu errado, e não fazer o que deu errado. Então você ter oportunidade de conversar com os diretores, com os gerentes, dentro da empresa, e conseguir já alavancar e acelerar o seu crescimento, é muito bom. Então tem mentoria no processo seletivo de treinamento da UMEV, e a partir do segundo ano, as mentoria são como sócios, como as pessoas que hoje fazem parte do board, dado o mais alto escalão da UMEV. Então isso é muito animal. E a gente já coloca um muito diferencial com as oportunidades. A UMEV é uma empresa que cresce muito, a gente já falou isso ao longo do vídeo, tanto em expansão nacional como internacional, então sempre tem uma oportunidade. Então se você é um talento, se você tem a vontade de ser protagonista, de questionar o status quo, de realmente se transformar e transformar em empresa, você vai ter oportunidade. Tem uma série de cases de pessoas que entraram no processo seletivo de treinamento da UMEV e se tornaram gerentes. A gente pesquisou aqui, então 56% das pessoas que entraram no processo seletivo de treinamento da UMEV se tornaram gerentes, assumiram o cargo de liderança. E 14% geraram diretores. Esses são números muito altos para um contrativo. Então você precisa se preparar para isso, para esse momento que quando as oportunidades aparecerem, você estiver entregando, a UMEV vai te promover, você vai crescer lá dentro. E o terceiro ponto é liderança. Então você vai ter ali, seja um projeto, seja uma equipe, seja uma etapa do mercado, você vai ser responsável por algo grande, durante o processo de treinamento e ao longo da sua carreira. Então ser líder e questionar, envolver e se tornar uma pessoa de referência e liderança é algo super importante para a empresa. E eles colocam ali um outro diferencial, além de tudo isso, a experiência internacional, que é você ter a oportunidade de ir para outros países, seja tocar um projeto, seja através de um outro processo seletivo de treinamento, que acontece também ao longo dos anos, às vezes está fora, às vezes só dentro da UMEV, que é o GMT, que é o Global Management Training, que é um processo seletivo de treinamento internacional. Você tem uma série de oportunidades, tanto nos seis países que a UMEV atua na América do Sul, como nos outros 60 que ela atua globalmente. E além disso, tem a Universidade de UMEV também, que proporciona para o treinamento e curso, que você pode também ter oportunidade de ir para fora do país. Isso no início da carreira é muito bom. Você ter oportunidade de conhecer outros mercados, de conhecer outras culturas de trabalho, é super, é um processo da sua carreira. E se você der uma pesquisada também no LinkedIn da galera da UMEV, você vê que todo mundo ali faz um job rotation internacional ali, passando por vários países. Isso é muito fera. Com o pré-requisito aqui, é a parte mais legal, que eles não colocaram nada relacionado com a inglesa, a Excel, nada disso. O pré-requisito é curiosidade. Você ter vontade de questionar, de evoluir, de se transformar. O outro pré-requisito é ousadia. Você conseguir tomar riscos, ter aptidão para evoluir, se desenvolver dentro da empresa. Inclusão, se você se preocupa com um mundo mais inclusivo, um mundo mais igualitário, por isso é algo que a UMEV super acredita. Então, faz parte também de um pré-requisito. E é mal. Você sabe que, pô, para você que está aí, que tem oportunidade, que está na faculdade, seja lá qual for, você pode se tornar um treininho da UMEV. E, além disso, eles colocam adaptabilidade e criatividade como um valor. E acho que isso é super importante, ainda mais no momento que estamos vivendo, né? Como os mercados mudaram, como o formato de trabalho mudou. Todo o processo seletivo é online. Então, as empresas estão se adaptando. E você que vai entrar no mercado, vai entrar nesse mundo já, precisa ter a flexibilidade de entender que, pô, começa de um jeito, termina de outro, no meio é diferente, por cima, abaixo, tudo muda. Mas, você precisa sempre tentar se adaptar e ser criativo para ter soluções ao longo do processo seletivo de treininho, para se destacar e crescer dentro da empresa. O processo todo vai acontecer, olhando ali para a parte de etapas. Tem nossas inscrições, deve ir até abril. Depois, tem a etapa de teste online. Então, você vai ter a oportunidade de fazer teste, fit cultural, enfim. Entrevistas online também. Aí passamos já, deve ser uma entrevista com RH ou com pessoas aí da área de gente de gestão. Depois, tem o Trainee Challenge, que é a dinâmica de grupo ou painel com gestores. Dependendo de como for, você vai ter ali, de qualquer forma, que apresentar o case, se preparar, estudar, pesquisar sobre a empresa e vender uma ideia, ter um pitch, seja de três minutos, de um minuto, você vai executar nesta etapa. Depois, passando, para entrevistas finais e a aprovação já no início de agosto. Então, você aí que está vendo esse vídeo, você sabe que por em agosto, provavelmente, você já vai conseguir ingressar na sua nova oportunidade dentro da UBF. E olhando para a parte de benefícios, essa aqui eu vou falar para o nosso editor colocar aqui na tela porque, meu, são muitos os benefícios. Então, você fala que o primeiro benefício, o Jim Pass. Então, na academia, você vai ter material escolar, para quem tem filho, filho, tem oportunidade também. 14º salário e bônus anual. Então, tem, aparentemente, um benefício, que é o 14º, todo mundo tem o 13º, o NBF tem o 14º e o bônus anual, que deve ser uma PLR e participação em cima de resultados. Vale refeição, vale transporte, assistência médica ou doutológica, auxílio-crédito, novamente, o NBF pensando ali em treinis que já tem filhos ou filhas, desconto em medicamentos e esse último benefício aqui que é a Universe 360, que, quando você olha aqui na descrição embaixo, é uma ferramenta de suporte emocional, financeiro e jurídico. Isso é muito bom, porque a gente sabe que durante a pandemia muitas pessoas precisaram de apoio emocional, de falar com psicólogos, porque o ambiente de trabalho mudou, porque a família mudou, auxílio também financeiro, você que quer aprender a gerenciar suas finanças, auxílio jurídico, tudo isso que você pode precisar ter, um BEP te apoia. Então, é um programa que é muito completo, além de toda oportunidade de crescimento, a NBF está se preocupando também com seus benefícios, vai te tentar abrindo portas, você tem a oportunidade de conhecer pessoas e entrar no emprego gigante que cresce. Então, para você que quer um programa de treino robusto, com experiência, com desafio, a NBF é o caminho. Só que tudo isso envolve treinamento, não é fácil. São mais de 30 mil candidatos, todo mundo quer, então você precisa se preparar muito mais que a média. Então, de cada dia, eu já digo que você consuma os conteúdos do canal, esse é só o primeiro vídeo que você está fazendo aqui sobre o treino em BEP, já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve, você chegou até aqui e não está inscrito, se inscreve agora, comenta aqui o que você acha do treino em BEP, qual é a sua expectativa, qual a área de treino que você quer, porque a gente pode, deve fazer mais conteúdos para isso, mas a gente precisa muito do feedback. Então, vocês falam o que está pegando aí e a gente crie conteúdo aqui na medida do possível. Então, não tem como falar da história, dos CEOs, das marcas na BEP, a gente fez um dia em dia, não foi nas marcas. Então, conseguir destacar essas marcas e aprender isso sobre essa pesquisa é algo muito velho para você que está em busca do treino em BEP. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Pessoal, já pode ir aqui para curtir, imagino que essa hora você já deixou seu like, já fez tudo. E te vejo nos próximos vídeos, porque a gente está só começando a falar de sempre um, isso é incrível. Te vejo no pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo. Tchau.